Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, tá na missão. Ó gente querida, mesmo missionário, sabe que o namorado ou a namorada pode ser missionário um do outro? A mãe gestante pode ser missionária da criança, mas atenção, cada criança batizada não basta ser batizada, ela deve ser um futuro, um futuro missionário. E nós temos uma multidão de batizados não evangelizados e que também os catequistas sejam verdadeiros missionários para que a missão vá entrando já no coração via catequese. Todavia, é um grande desafio transformar os católicos praticantes em católicos missionários. Vou repetir. Temos, graças a Deus, católicos praticantes, mas o melhor ainda se os praticantes foram missionários. Vamos pedir a Santa Teresinha essa coragem missionária, esse coração missionário, essa, vamos dizer assim, fome missionária, porque, repito o que já disse aqui, a missão é a grande resposta para os problemas da igreja neste mundo moderno. Então, nossos papas, sem de beber, no mundo inteiro, descristianizado, tem uma solução, tem um remédio, chama-se missão. E fique com Deus.